O ser de uns dias pra cá Se você já não me ama, me diz logo agora Eu só não quero surpresas na última hora, fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz eu sou o que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Me peço e não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz eu sou o que me quer O ser de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Vai ter vida me olhar Para eu não perceber Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Obrigado.